Com uma visão crítica e moderna das tendências de construção e arquitetura, contando com parceiros de alta qualidade neste setor, a Zampoli Construtora possui grande experiência e especialização na prestação de serviços de elaboração de projetos, serviços de consultoria, planejamento, gerenciamento, coordenação e construção de obras residenciais de alto padrão, industriais, comerciais, entre outras. Com grandes experiências profissionais adquiridas em empresas de porte e grande renome no mercado da construção civil, seus fundadores e diretores aplicaram seus conhecimentos assimilados no aperfeiçoamento contínuo nos serviços prestados, fundando assim a Zampoli Construtora. Mesmo sendo uma empresa relativamente nova, criada em 2016, em seus muitos projetos já concluídos em toda a região. A gente começou com uma obra, pegou mais uma e foi começando a trabalhar e a gente também começou a desenvolver projetos arquitetônicos. A Zampoli é um sobrenome da minha avó, que vem da Itália e por ironia do destino, ela acabou não passando para ninguém o sobrenome. Eu trabalhava na área de engenharia mecânica, que foi a minha primeira faculdade. Através da minha irmã, ela falou, vou fazer arquitetura, você faz civil, vamos trabalhar nas áreas com nossos pais, nossa família. Falei, vambora, encarei o desafio. A Zampoli Construtora possui grande experiência e especialização na prestação de serviço, de elaboração de projetos, serviços de consultoria, planejamento, gerenciamento, coordenação e construção de obras residenciais de alto padrão, industriais, comerciais, entre outras. O foco da nossa construtora hoje é o gerenciamento e a fiscalização de obra. Nós temos um sistema interno do gerenciamento e a fiscalização muito bem montado e fechado, onde o cliente pode acompanhar a obra a longa distância. Também gostamos muito dos clientes que também podem acompanhar a obra de perto. Nosso sistema é um sistema compacto, simples, fácil de fazer e fecha muito bem. Nosso orçamento é específico de cada obra. A gente consegue ter noção de tudo, de quantos quilos de ferro a gente usa, quantos metros cúbicos de concreto. Pensando em cada detalhe como se fosse único, a Zampoli Construtora oferece serviços diferenciados, desenvolvendo obras e projetos personalizados, moldando as necessidades de cada cliente. Todas as obras nossas a gente procura sempre ter uma pessoa full time, que trabalha, geralmente um engenheiro ou um estagiário. A ousadia dos projetos e a sofisticação das soluções construtivas aliadas à melhor relação custo-benefício caracterizam o diferencial da construtora Zampoli. O nosso diferencial hoje é ser transparente com nossos clientes, parceiros e fornecedores. Somos pautados por princípios éticos bem rígidos. E o nosso foco diferencial é atender o cliente de forma satisfatória do início ao fim da obra. Planos futuros que a gente vem planejando já há algum tempo, a gente também atua na parte de incorporação. Hoje posso te falar que o nosso foco é entrar de cara mesmo na incorporação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto